E aí pessoal que acompanha o canal, pessoal, um bom dia a todos, que Deus abençoe, um forte abraço, um ótimo começo de semana pra todos vocês. Hoje, 5 de fevereiro, ano 2024, me encontro aqui na Feira de Animais, Feira do Gado, em Santa Cruz, do Capibaribe. Entrar aqui no Curral do Gado, aqui em frente, como vocês podem ver, aqui a minha direita, minha direita, isso mesmo, a minha direita aqui fica a criação de caprinos e ovinos, a feirinha, né, eu já filmei aí pra vocês. Agradecendo aí a todos vocês que compartilham, divulgam meus vídeos aí junto ao YouTube, valeu pelo apoio, pelo carinho, pessoal. Vou mostrar o movimento, já fiz o vídeo dos caprinos e ovinos, e agora a gente vai entrar no Curral do Gado aqui, beleza? Bastante gado bom pra vender aqui em Santa Cruz, você vindo pra Santa Cruz também, tem arreios, botas, chapéu, muitas utilidades, muitos utensílios pra você levar pra casa aí pra sua fazenda, pra botar no seu cavalo. Só coisa boa aqui em Santa Cruz, tem sela pra vender, tem arreios, bota boa pra você andar no campo, pra cavalgar, pra trabalho, pra todo jeito que você encontrar aqui em Santa Cruz. Pessoal diretamente aqui de Cachoeirinha, terra do Coriaço, vendendo coisa boa aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Vamos entrar na Feira do Gado, vamos entrar na Feira do Gado, tem coisa boa pra gente ali, beleza, pessoal? Vem pra cá, rocha o dedo no like. Ó, pessoal, aqui é a chegada dos currais aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Currais muito bom, segurança pra quem vem comprar, pra quem tá vendendo, primeira qualidade aqui, viu? Cidadão também tem arreios pra vender aqui, tem bota de campo aqui, ó. Essa daqui eu quero ver, pode bater um prego nela aqui, viu, pessoal? Bota garantida aí pro pessoal correr no mato aí, pra trabalho, pra tudo. Só coisa boa aqui em Santa Cruz. Vamos dar um abraço ao pessoal de Santa Maria do Cambucá, pessoal aí de Taperinha que acompanha a gente, Maria Fátima, pessoal aí de Ingapó. É Ingapó, meu Deus? Corrige aí se eu tô falando errado, viu? Em Ingapó, não sei qual é o estado, o pessoal de Ingapó aí sempre acompanha a gente, o pessoal de Toritama acompanha a gente também. A todos vocês, pessoal, muito obrigado aí, que Deus abençoe a todos. Vamos entrar aqui no corredor do gado, dar uma olhadinha pra vocês aqui. Dentro do possível passar o preço, né? Vamos ver o gado aqui, bora minha joia? Primeira, aqui é o corredor do gado aqui em Santa Cruz, pessoal. Curral aqui com bastante gado, bora minha joia? Mudou o curral, patrão? Tá certo, é do lado, né? Uma vacaria boa? Tem vaca, tem garrote, bezerro, né? Só coisa boa. Quem deu é o cliente, né, minha joia? Uma vaquinha boa pareda, pessoal. Aqui, ó, bem umbradazinha, né, primo? Vaquinha de leite aí pra tirar o quê? Dez litros de leite? Oito. Oito litros de leite garantido, pessoal. Aqui é... Mostrou a história e comprou, ó. Vaquinha boa de leite bem arrumadinha, bezerrinho no pé. Uma vaquinha dessa faz em média de quanto, minha joia, o preço dela? Em média de R$ 4,200. R$ 4,200, muito bem. Tirada boa? É. Ó, pessoal, uma vaquinha tirada boa. R$ 4,200, preço bom, viu? Bezerra boa no pé. Bezerrinho ali, né, bornazinho, né? É. Aquele bornazinho, pessoal, ele só deixa pra ver o ubro, né? O pessoal vê. Assim que o pessoal compra, daqui a pouco tira, bezerrinho vai mamar, né? Que muita gente pergunta, eita, tá machucando? Tá não, pessoal, é só um pouquinho ali, não machuca nada, não. Não é, minha joia? Isso mesmo. Tem vaca solteira também? Não, tudo parido. Todas parido, né? Umas bezerrinho já graudinho no pé, né? Pra criar bezerro. Pra criar bezerro, bezerro bem criado. Vou criar bezerro e duas de leite. Muito bem. A de leite, R$ 4,200. Pra criar bezerro? R$ 3,700. R$ 3,700. Já vai com bezerro no pé. Isso. Muito bem. Bezerra grauda, né? É. Duas coisas lindas ali, benzeras ali. Só gado bom em Santa Cruz, né, minha joia? Isso. Quem quiser comprar uma vaquinha boa leiteira, eu procuro um cidadão aqui, pessoal. Toda segunda ele tá aqui em Santa Cruz. Isso. R$ 39,3, R$ 31,90. Se quiser uma vaquinha boa leiteira garantida, o primo tem, né? Isso. Muito bem. Obrigado. Deus abençoe pela atenção aí. Bom negócio pro amigo aí, viu? Coisa boa, pessoal. Aqui, ó. O Garrota, ele tá negociando aqui, mal cidadão. Deixa aí, ó. Puxão bonito, benzerro. Gadão. Gado bom em Santa Cruz, pessoal. Só coisa boa. Pronto, pessoal. Saindo do curral aqui do amigo aqui, aí. Vaquinha boa de luxo, Garrota, bezerro, vaca pra criar bezerro. De todo jeito tem, viu, pessoal? Aqui em Santa Cruz do Capibari. Se vai chegar que você escolhe que é uma coisa boa. Não é, minha joia? Isso. Só o ouro aqui em Santa Cruz. É. Valeu, primo. Valeu, senhor. E aqui é o corredor, pessoal. Aqui é o corredor do gado. Baixante gado aqui em Santa Cruz. Tem outro curral aqui também. Tem umas bezerras boas pra vender. Tem um tourão bonito pra vender, como vocês podem ver. De raça leiteira, né? Um boião pra raça leiteira aí. Se você tiver uma vacaria, fizer um boi bom pra tirar coisa boa aí. Vacas futuras, matrizes leiteiras, o cidadão tem. Tem bezerras pra vender também. Os bezerrinhos pra vender aqui no curral. Só coisa boa em Santa Cruz, como vocês podem ver aí. Eita, o sol é quente. Chumando aqui os animais pra vocês e cuidar da minha luta, né, pessoal? Agradecendo aí, né, aos amigos que acompanham o canal. Pessoal aí da facção Pé no Canto. Valeu, minha joia. Forte abraço. Não esqueça mais o nome da facção do pessoal lá. Os costureiros lá. O pessoal que faz roupa, né? O nome da facção Pé no Canto. Aí tá certo. Só ouro. E aqui em Santa Cruz tem assim, garrote, bezerro pra vender. Não tem ninguém no curral aqui. Não dá pra passar o preço pra gente. Mas a gente resiste os animais, né, pessoal? Vamos embora. Só coisa boa aqui em Santa Cruz. Só ouro. Tem uns bezerrinhos nelórios ali. Olha que bezerrinho bonito aqui, pessoal. Parinha de nelórios aqui. Duas bezerrinhas, parece. Duas bezerrinhas. Coisa linda aqui, ó. Tem duas vaconas graúdas também pra vender aqui em Santa Cruz. Só ouro aqui, ó. Primeira, minha joia. Bom dia, de luxo. Tá atendendo o cliente ali. Deixa ele terminar. Ele vem agora. Bezerrinho bonitinho, bezerro. Né, pessoal? Tem uma vacona graúda ali, ó. Só ouro aqui. Deixa eu ver se ele termina de atender o cliente pra ver se você conversa com a gente aqui. Não é isso, pessoal? Ó, pessoal. O cidadão vem aqui conversar comigo aqui. Aí a bezerrinha, as pareinhas, ele tá pedindo 1.400, as bezerrinhas. 1.400 na minha joia. É. 1.400 leva. 2.800 no dinheiro ele leva, pessoal. Coisa boa aqui. Ele tem duas vaconas graúdas pra vender ali. 5.500 as duas, né? Duas vaconas Nelore. A marrom cruzada, né? Com Nelore. Minha orelha que a gente fala. E a brancona. É uma vacona graúda, bonita, Nelore. E aqui os bezerrinhas aqui, pessoal. É um casal. Macho e fêmea, tá certo? Bem mansinho, como vocês podem ver. Bonitinho, ó. Bonitinho de veridade os bezerrinhas. É um casal. Macho e fêmea. 1.400 já leva pra casa. Beleza, pessoal? Filha de animais Santa Cruz de Capibari. Vem pra cá. Foi atender o cliente ali, conversar ali. Só coisa boa. Olha, pessoal. A parede de bezerro bonita aqui no curral. Não tem ninguém aqui no curral, mas a gente faz o registro, né? A gente deixa o registro pra vocês do gado aqui, ó. Esse garrote bonito pra vender. Os bezerros aqui fazendo em média aqui umas 10 arrobas um pelo outro. Tem caixa pra mais, né? Também magueirão. Todos eles rimuendo, ó. Com saúde. A parede de bezerro boa de veridade aqui em Santa Cruz de Capibari, pessoal. Hoje aqui a feira é boa e pegada, viu? Só ouro. Ó, pessoal. Tô no outro curral aqui. Tem uma boiada graúda. Garrotada, né? Garrotada graúda boa de verdade, como vocês podem ver aí. Uma garrotada aqui fazendo em média aqui 16 arrobas. O maior, 16 para 17. A 4 mil reais a pedida, pessoal, do gado aqui, ó. Como vocês podem ver. Eu não entrei no curral não, porque esse branco parece que é meio cimado. Pode levar uma carreira aqui e não dá certo pra mim, não. Garrotada boa. Primeira de luxo aqui, pessoal. 4 mil reais a pedida um pelo outro aqui. Só coisa boa aqui em Santa Cruz. Só ouro. E o forró tá pegado. Nosso amigo Marival da Boiador é com forró pesado aqui, viu? Ó, pessoal. Tô no outro curral aqui. Pessoal, aqui tá com outra bezerrada boa também. Tem um tourão bonito pra vender lá no Recanta. Boião bonito alinhado, benzo de Deus, viu? Tá querendo é sair ali, procurando uma brecha pra pular, viu? Tá procurando uma brechinha pra dar um pulo ali. Ninguém no curral aqui pra passar preço pra gente. Mas a gente faz o registro do gado, pessoal, aqui em Santa Cruz, beleza? Boião bonito alinhada. E o chão bonito, benzo de Deus, ó, pessoal. Vinha pra cá, fica bom pra gente filmar ele, ó. Tourão bonito de qualidade. Só coisa boa em Santa Cruz. Ó, pessoal, um outro curral aqui. Uma soltazinha anelore boa de verdade aqui. Cruzada, né? O meio sem que a gente fala, né? Os bezerrinhos bons de verdade pra vender aqui, ó. Uma bezerrada boa de luxo aqui, pessoal. Todos eles mochinhos, como vocês podem ver. Todos machos. Uma soltazinha boa de luxo aqui. E aí, minha joia? Primeiro a minha potência. E essa bezerrada top de linha. Opa, segura a boiada. Ó, bezerro bonito, benzo de Deus. Bom, viu? Bezerrada capa de revista aqui, pessoal. Cidadão com ela aqui, ó. Boa de luxo. A partir de quanto tem conversa, meu prêmio? Aí a partir de 2016 é conversa. Já tem conversa, né? Vai conversar, levar o moinho, né? É, levar o moinho tudo. Isso, é a pedida, né? É a pedida e tem a conversa. Agora somos de primeira, viu? Primeira qualidade. Já comprei ele aqui, pessoal. Uns bezerrinhos já ele aqui. Ele vende coisa boa. Os animais dele vêm de terra boa, de região boa. Se dá bem demais aqui na região da gente. Ó esse aqui, ó. Esses dois aqui. Benza de Deus. Tá com a bunda pro lado da gente aqui, ó. Eita, dois bezerros de qualidade, viu? R$ 1.600 a pedida, pessoal. Só coisa boa aqui, viu? Tem todo preço. Ele disse que é o cliente que manda aqui no curral. Só ouro. Bezerrada é boa de luxo. Vem pra Santa Cruz. Comprar gado, banho o preço. E o forró tá pegado. É comprando o gado e o forró pegado. É, pessoal. Os currais vazios aqui hoje em Santa Cruz. Já passei por três. Esse aqui é o quarto curral que não tem gado, né? Pouco gado na feira. Aqui tá o corredor, o movimento. Esses dois currais aqui desse lado esquerdo aqui não tem gado hoje. Pouco gado hoje na feira. Mas sempre tem um movimentozinho. Tem coisa boa, né, pessoal? Dá pra dar um giro aqui. Aqui também no centro também tá sem gado. Os currais aqui que o menino costuma ficar aqui não tem gado. Esse aqui tá com uns garrotão bonitos. Graúdo. Vamos filmar. Não tem ninguém no curral não, mas a gente faz o registro aqui. Uma bezerrada boa de luxo aqui pra vender. Só o ouro aqui. Fora do gado em Santa Cruz e o Capibari, pessoal. Hoje é o palco. Obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço. Pequeno vídeo aí pra vocês. Eu vou deixar o vídeo do Zangos, tá certo, pessoal? Se você quiser comprar, adquirir o Zangos aí com apenas 10 centavos, acompanha aí o vídeo que eu vou deixar aqui no canal. No final do vídeo aí, tá certo? Você adquirir os 10 angos ou 20 mil reais no Pix com apenas 10 centavos, pessoal. Compra lá a sua cota. Ele vai deixar contato, Instagram, tudinho. Quarta-feira agora é o sorteio do iPhone. Nosso amigo Magu aí de Surubim. Tem um iPhone ou 6 mil reais no seu Pix, tá certo? Ele vai estar sorteando pra vocês. É próxima. Quarta-feira agora, viu? Do iPhone. Quarta-feira agora já é o do iPhone do nosso amigo Magu de Surubim. Vai correr quarta agora pela Federal. Primeiro lugar, 6 mil reais ou o iPhone, né? Ou 6 mil reais no caso. Segundo e terceiro lugar, 200 reais. Quarta e quinto, 150 reais. Você concorre aí, tem chance de ganhar de todo jeito, pessoal. Vem pra cá. Acompanha lá nosso amigo Magu no Instagram dele. Deixa eu ver, Jesus. É arroba Surubim Rifa Premiações. Arroba Surubim Rifa Premiações, tá certo, pessoal? Adquira a sua cota aí com nosso amigo Magu, 39 centavos apenas. Arroba Surubim Rifa Premiações. Corre lá, compra a sua cota, que é coisa boa, pessoal. Só ouro, beleza? E a bezerrada é boa aqui, ó. Só que eu vou dar um zoom aqui. Ó, olha. Agora, pra ver o gado mais de perto aí, pessoal. Pense numa bezerrada boa de luxo. É uma solta boa de verdade aqui em Sintucruz, pessoal. Só coisa boa. Valeu, obrigado. Um abraço ao professor Salgadinho. Um abraço, pessoal aí de Agrestina, de Orobó. Júlio Duí aí de Bom Jardim. Forte abraço, meu joelho. A todos vocês aí, nosso amigo Hélito. Pessoal de Caruaru, que acompanha a gente. Pessoal de Agrestina, que acompanha a gente também. Forte abraço. Pessoal aí de Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí. Todos vocês. Obrigado pelo apoio, pelo carinho. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. E aí, pessoal que acompanha o canal. Pessoal, forte abraço aí a todos vocês. Estou aqui na propriedade do nosso amigo Osmar Mendonça, junto ao nosso amigo Humberto. Ele está fazendo a premiação desses belos animais. Cinco fêmeas e cinco machos da raça Angus. Ele vai passar para vocês os dados aí, convidando os inscritos a participar com apenas dez centavos na minha joia. Isso mesmo, apenas dez centavos você concorre a essa bezerrada Angus. Cinco machos e cinco fêmeas. Ou vinte mil no teu Pix. Sem falar das nossas premiações extras, que é o ranking. Primeiro lugar, dois mil reais. Segundo lugar, mil reais. Terceiro lugar, quinhentos. E as cotas premiadas, que são cinco de duzentos reais. Achou, ganhou. Então procura a cota que achando, na mesma hora, avisa a gente no WhatsApp, que eu vou passar o contato em seguida, que a gente faz o Pix na hora. Aí entrega, minha joia, até quantos quilômetros de distância? Se o caso quiser ficar com os bezerros, né? Ou os vinte mil? A entrega a gente entrega no raio de quinhentos quilômetros aqui, que vai ser. Ou vinte mil no teu Pix, como tu preferir, se tu não tiver onde colocar, coisa do tipo. Aí a gente faz os vinte mil para você. Aí o teu contato, passa aí para o pessoal. O meu contato é... O pessoal acessa, fica até mais fácil, pessoal. Você manda um zap para ele, ele já manda um link, você diretamente já acessa e já compra as cotas, né? É. O Instagram da Fazenda é... Fazenda N Senhora Aparecida. E o meu contato, WhatsApp, 819-7913-9127. Então entre em contato que a gente passa o link para você, você já faz a compra, tudo direitinho. Só recalhando, DDD 81-9... 81-9-7913-9127. Aí pessoal, vamos participar, vamos concorrer com dez centavos ou vinte mil. Você pode ganhar com dez centavos e ganhar vinte mil ou dez bezerros. Top de linha, só ouro. E arrocha o dedo no like aí, vamos ajudar o rapaz e compartilhar o vídeo aí com o pessoal. Valeu, vozinha, vamos embora. Valeu.